Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Josiane, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Gente, hoje eu vou estar mostrando pra vocês uma faxina, uma faxina assim rápida, tá? Que eu fiz aqui na minha cozinha, tá? Minha cozinha, na verdade, é misturada cozinha e sala. Minha casa é pequena, então assim, hoje foi meio assim, corrido, porque hoje eu estava só aqui pela manhã, né? Meu esposo foi levar minha mãe até a rodoviária, minha mãe ela é do Tocantins, aliás, nós somos do estado do Tocantins, mas eu moro em Brasília e ela ainda mora lá no Tocantins, tá? Mas em breve, se Deus quiser, ela vai estar morando aqui também, tá bom? E não reparem, é devido eu estar, como eu estou sozinha, então eu estou arrumando a casa e ao mesmo tempo atendendo na loja, tá? A gente tem um mercadinho, igual eu já falei pra vocês no vídeo anterior, a gente tem um mercadinho, é pequeno, é aqui em casa mesmo, né? Então assim, fico lá e cá, lá e cá. A gente trabalha na grade ainda, né? Então dá pra mim conciliar, estando lá e aqui. E minha filha tá pra escola, né? Minha pequena tá pra escola e aí então eu aproveito, quando o movimento tá assim fraco, né? Tá mais parado um pouco, a gente aproveita pra ir organizando as coisinhas aqui em casa. Então eu vou estar mostrando pra vocês. E nesse intervalo também, acabei que recebi os meus potinhos, né? Que só tava faltando ele pra chegar, né? Meus potinhos chegaram e eu também vou estar mostrando aqui pra vocês no vídeo, tá bom? Os potinhos que eu comprei na Shopee. 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 Agora que eu comprei na Shopee. Os potinhos 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 que eu comprei na Shopee. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui nessa mesinha ainda vou para mais alguma coisinha, né? Porque ficou meio que nessa segunda mesinha, na menorzinha, tá? Aqui é a porta do quarto, deixei fechada porque não arrumei lá ainda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O quadro que eu também havia comentado no vídeo anterior, né? Eu ia estar mostrando para vocês. Tchau, tchau. Aí aqui, pessoal, é os potes, os potinhos que chegaram hoje, inclusive. Por isso eles também estão vazios, né? Já lavei eles, né? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.